Seis e vinte e nove, na próxima quinta-feira, 24 de outubro, é comemorado o aniversário da nossa cidade. E pra quem vai curtir essa festa, tem que ficar atento às orientações. A área lá da Praia da Ponta Negra vai ficar interditada por questões de segurança. A Samara Marcial traz os detalhes pra gente. É, Mariana, a Praia da Ponta Negra vai ser interditada pra banho nos dias 23 e 24 por causa do aniversário de Manaus. A interdição na praia começa a partir das 15 horas do dia 23 e só vai voltar a funcionar normalmente na sexta-feira, dia 25. E quem trabalha com vendas na faixa da areia, todos eles vão ser deslocados pro calçadão da Ponta Negra nesses dias de evento. Quem tem o hábito de curtir a faixa liberada no domingo vai encontrar um empecilho, porque nesse fim de semana eles vão começar a montar a estrutura pra essa grande festa. Ou seja, essa faixa liberada vai ficar interditada e só vai voltar a funcionar normalmente no próximo domingo. Volto com você, Mariana. Obrigada, Samara Marcial. Você conhece o Balneário do Miriti, lá no município de Manacapuru? É um dos mais famosos e populares lá da cidade, né? E também uma boa opção pra passar os finais de semana. Quem mostra pra gente é o repórter Marcelo Bezerra. O belo balneário no lago do Miriti abrange parte do município de Manacapuru, tendo seu trajeto estimado a 1 hora e 55 minutos, a 87 quilômetros de Manaus. Localizado na via AM070, um ótimo local para o fim de semana com a família e amigos. O lugar conta com vários bares, restaurantes terrestres e flutuantes, além do som ao vivo nos fins de semanas e feriados. Vem de lado, tem uma árvore maravilhosa pra gente ficar embaixo, entendeu? Então é aquela coisa tudo... Familiar. Justamente, familiar. É muito bom pra vir tomar banho, curtir com a família, né? Com os filhos, marido. Aí eu convido ele, né? Todo final de semana a gente vem pra cá pra se distrair um pouco. O lago do Miriti é um dos pontos turísticos de Manacapuru. E hoje você vai conhecer esse balneário a céu aberto, visitado por muitos turistas de Manaus e de todo o Amazonas e também moradores daqui da Princesinha dos Solimões. A gente já passa a semana todinha, né? Trabalhando. A gente vem com a família, amigos reunidos, né? Pra tirar o estresse e pra enfrentar mais uma semana de trabalho, né? Não há nada melhor do que um momento tão maravilhoso com essa paisagem junto com a amiga e a família, né? Primeiro porque dia de domingo um calor desse é convidativo vir ao Miriti, né? Porque aqui é uma opção que é público, né? A gente chega aqui, toma o banho, vai ali, come um peixe da maneira que a gente quer, bem servido. É um preço acessível que é de acordo com cada prato, não é muito caro. O Miriti, ela tem duas opções de água. Uma água, por meio é mais gelada e para a beira é mais quente. Como eu sofro de rematismo, ela se dá muito bem. É bom. E uma coisa realmente que final de semana, hein? Que curti, como tem ali, né? Como você viu, faço meio assadinho, como aqui. Minhas coisas não criadas. E eu sou aquele fio nada a perder na minha vida. Venham conhecer esse lugar, o Balneário do Miriti, onde aqui você vai encontrar nos fins de semana, muita gente bonita. Um bodó assado com um sonzinho desse, uma paisagem linda, quem não quer, hein? Final de semana já chegou e muita gente se programa também para ir para outros balneários aqui pelo Amazonas. Vamos ver agora na previsão do tempo se vai fazer sol ou não nesse final de semana. Em Manaus, a previsão é de chuva, mínima 23, máxima 31 graus. Em Apuí, prepare o guarda-chuva também, mínima 22, máxima 32 graus. Em Humaitá, mais chuva, mínima 24, máxima 34 graus. E em Itacoatiara, eita que Itacoatiara, chuva com trovoada, mínima 21 e a máxima 34 graus. Você viu aí Manaus, Apuí, Humaitá e Itacoatiara. Agora eu vou para Parintins, no interior do Amazonas, com Rony Belchior, que vai dizer para a gente como é que fica o tempo lá na terra dos bombais. Vamos ver, Rony. Olá, Mariana. Olá a todos que acompanham o 6 Horas Notícias hoje desta sexta-feira. Olha, Mariana, aqui em Parintins está tudo nublado, já faz dias, né? O sol sumiu daqui de Parintins. Inclusive, para esta sexta-feira, o Cipan está anunciando aí a máxima de 32 graus e a mínima de 24. Tempo nublado, como você está observando nas imagens. E eu estou aqui em frente ao curral do boi bumbá caprichoso, porque aqui em Parintins dizem que o caprichoso é o boi da chuva. Ele é quem chama chuva. E aí que na próxima terça-feira, dia 22, é o aniversário do boi bumbá caprichoso, exatamente. Então, quem sabe tem relação aí, né? Porque normalmente mês de outubro é mês de muito sol, mas esses dias aqui na ilha Tupinambarana, muita chuva, tá bom? Aproveitando aqui essa tréguazinha para passar meteorologia. Volto com você do estúdio, Mariana. Obrigada. A Rony reclamava que lá em Parintins é quente. Tá aí, ó. Deus está mandando chuva agora, mostrando aí a fachada aí lá do curral do boi caprichoso, né? Coisa boa para você aí de casa conhecer um pouco de Parintins também. Agora eu vou lá para Manacapuru. Vou voltar para a princesinha dos Solimões com o Marcelo Bezerra, que vai dizer como é que vai estar o tempo lá na terra das cirandas. Vamos ver, Marcelo. Bom dia, Mariana. Bom dia a você que acompanha o Jornal 6 Horas Notícias dessa sexta-feira. Eu estou bem próximo à arena do Parque do Ingá, aqui no centro da cidade, onde acontece o Festival de Ciranda todos os anos. Onde apresentam várias agremiações, como a tradicional, a Guerreiros Muras e a Flor Matizada. Mas hoje vamos falar de previsão do tempo, segundo o CIPAM. Hoje o céu amanheceu parcialmente nublado, anublado, com chuva aqui na terra das cirandas. A máxima é de 31 e a mínima é de 23 graus. Eu volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada, Marcelo. Eu já estive aí no Parque do Ingá, cobrindo as cirandas de Manacapuru. Agora a gente fala sobre um simpósio de meio ambiente. Começou ontem o segundo simpósio internacional sobre gestão ambiental e também controle de contas públicas. Nesse evento, são debatidos investimentos em projetos para a preservação da nossa Amazônia. O encontro, que foi promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, ocorreu no Centro de Convenções Vasco-Vasques, na região centro-oeste da capital. Nossa Amazônia é importante para o mundo todo e isso não só agora, mas há muito tempo as pessoas sabem disso e agora estão se conscientizando que nós podemos preservar a Amazônia para o bem do nosso mundo. A segunda edição do simpósio internacional sobre gestão ambiental e controle de contas públicas iniciou nesta quinta-feira e deve se estender até sábado. Essa é uma questão que está tomando conta do mundo. O mundo inteiro está pensando isso. O mundo inteiro está pensando em nós fazermos o planeta sobreviver em boas condições para os nossos descendentes. O Estado do Amazonas tem conversado muito com o Tribunal de Contas do Estado e a gente tem feito a construção de como o Estado tem se portado no que diz respeito à questão da transparência e também na aplicação dos recursos públicos. E sobretudo nas questões ambientais, que são questões que mais uma vez o mundo volta as suas atenções para cá. Então é importante que todos esses recursos, que os gastos públicos, eles sejam feitos de forma responsável, mas que acima de tudo eles possam trazer retorno para o cidadão, para que aquele serviço lá na ponta possa ser prestado com eficiência. Há 40 anos realizando pesquisas na Amazônia junto ao INPA, Thomas Lovejoy ressalta a importância da realização de eventos deste tipo. É uma oportunidade, um para desenvolver uma nova visão para a futura da Amazônia e também para ganhar apoio do resto do mundo, que é um grande desafio e o resto do mundo deve ajudar. As discussões vão girar em torno de sete eixos, entre eles a redução do desmatamento, a conservação e o controle ambiental e também as áreas preservadas. Ao término das discussões, será elaborada a Carta da Amazônia, que deverá reunir propostas de ações voltadas à preservação do meio ambiente. Mais de 20 palestrantes de várias partes do mundo devem debater questões ambientais com autoridades amazonenses. A gestão ambiental implica em recursos públicos, porque quem tem que arcar com os prejuízos, com o dano que a má gestão do meio ambiente acontece é dinheiro público. Então tudo tem a ver, inclusive, com a Constituição Brasileira. O Tribunal de Contas tem sim responsabilidade em fiscalizar e punir aqueles que vêm danificar o maior bem da humanidade, que é o meio ambiente. Em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, começou aí a Agro Show, que deve, que promete movimentar o empreendedorismo lá na cidade. A Agro Show foi realizada na Praça da Vitória e contou com a presença de vários microempreendedores que movimentaram a feira na primeira noite do evento. Todas as pessoas que estão aqui expondo, eles sabem que é muito bom divulgar o nosso trabalho. A gente faz um produto de qualidade, a gente trabalha meses e anos esperando a oportunidade de ter uma feira dessa. A gente percebeu que tinha esse crescimento na venda de cactos, de plantas, de tudo, e eu tinha um certo amor por esse tipo de cultivo, e aí eu resolvi realmente trabalhar com isso. Segundo os organizadores, a feira pretende movimentar ainda mais a economia do município. O SEBRAE vem aqui de forma muito intensa com a programação de 20 dias de palestras, capacitações, rodadas de negócios, para apoiar o desenvolvimento econômico das micro e pequenas empresas, da economia do município de Presidente Figueiredo. Com certeza, o município de Figueiredo vai poder ter uma fotografia das oportunidades de negócio que o município oferece e como também uma fotografia do empreendedorismo do município pode fazer pelo município. Na agro-show a gente encontra de tudo. Essa área, por exemplo, é dedicada somente à estética. Aqui a pessoa encontra salão de beleza, encontra produtos e também uma novidade, que é o pessoal do CETAM, que estão aproveitando para fazer a aula prática. A professora é aqui, Lídia. Lídia, boa noite. Aproveitou então a agro-show para fazer a aula prática com os alunos? Com certeza, aproveitei essa oportunidade para mostrar o trabalho das minhas alunas de corte-escova que aprenderam no CETAM. Todas elas estão trabalhando muito bem, inclusive estamos cobrando um valor simbólico para mostrar nosso trabalho de empreendedorismo. Está certo então. Vale lembrar que a agro-show começou na noite desta quinta-feira e se encerra no próximo domingo. Vários estandes foram montados na Praça da Vitória para atender ao público que pretende participar da agro-show Empreendedorismo 360. Há mais de 50 anos, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, da Zona Leste, realiza uma festa aí para reunir os ex-alunos da instituição. E esse ano vai ter novidade. Vamos ver. Muita gente não sabe, mas aqui no IFAM Zona Leste tem uma fazenda e espaços para o estudo de temas voltados ao setor primário. Não tem como não se encantar quando podemos ver de perto esses animais de grande porte, a horta e esse espaço dedicado aos peixes. Tudo por aqui é para estimular o conhecimento e a aprendizagem dos alunos do ensino médio e graduação. Foi assim com o Chicão, que se formou em técnico agrícola e hoje trabalha na escola. Ele está animado para uma festa que vai acontecer esse ano, a do egresso. Repassar para a juventude, né, dos egressos mais recentes, as experiências dos egressos mais antigos. Para este doutor em antropologia, será uma ótima oportunidade de rever os amigos e colegas e trocar experiências com ex-alunos de turmas mais recentes. É um evento que ocorre desde a década de 60, tem mais de 50 anos. Que é uma grande confraternização no início do mês de novembro. E esse ano o evento ganhou aí uma inovação, porque nele vai acontecer o primeiro festival cultural, onde os egressos vão ter que concorrer e podem participar com poesia, com prosa e com música. E falando em música, o nosso entrevistado até que deu uma palhinha para a gente. O senhor vai cantar essa música no festival? Não. Você percebeu que eu não canto bem. Eu deixo para os profissionais. Para participar do festival do egressos, o ex-aluno do IFAM deve se inscrever no site www.ifam.edu.br. E nós trazemos boa notícia para os trabalhadores. Os abonos salariais do PIS-PASEP do calendário 2019-2020 já começaram a ser pagos aí para alguns beneficiários. Vamos saber os detalhes com a repórter Débora Martins, na tela dos 6 horas. É isso mesmo, Mari. Para ter direito ao PIS-PASEP, precisa aí preencher alguns critérios. Ter trabalhado por pelo menos 30 dias ao longo de 2018, com uma remuneração de até dois salários mínimos. O valor que o trabalhador vai receber, ele é proporcional aos meses trabalhados formalmente ao longo de 2018. Vale lembrar que o PIS, ele é de responsabilidade da Caixa Econômica e o PASEP do Banco do Brasil. Ou seja, para você saber se você tem direito ao PIS, é necessário, então, acessar o site da Caixa Econômica ou, então, o aplicativo Caixa Trabalhador. E para saber se você tem direito a receber o PASEP, basta entrar em contato com a Central de Atendimento do Banco do Brasil e se informar, tá bem? Vale lembrar também que o saque, ele está permitido até o dia 30 de julho de 2020. Não precisa sacar de imediato, mas qualquer dinheiro é muito bem-vindo neste fim de ano, não é mesmo, Marinha? Volto com você. Com certeza, Débora. Obrigada pelas suas informações, viu? A gente fala de mais um trabalho aí feito pela polícia. Cerca de 40 tabletos de maconha foram apreendidos em duas embarcações no Rio Solimões. Esse tipo de ocorrência é bem comum aqui nos rios da nossa região. Eu vou ao vivo agora com a Bárbara Mitoso, que vai trazer os detalhes dessa ocorrência para mim. Muito bom dia, Bárbara! Bom dia, Mariana. Bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias dessa sexta-feira. E é isso, Mariana, foram esses 40 tabletos apreendidos em duas embarcações. Uma vindo de Tefé e a outra de Jutaí, no interior do Amazonas. Agora é o seguinte, o inusitado é que na primeira embarcação, que foi abordada por volta das 6 horas da manhã de quinta-feira, os 26 tabletes de maconha encontrados pelos cães farejadores da polícia simplesmente estavam dentro de um forno de panificação. E na outra embarcação, que foi abordada por volta das 7 e meia da manhã, os 14, na verdade, os 14 tabletes de maconha estavam dentro de uma televisão, Mariana. Olha só, é a criatividade aí dessas pessoas, né? Mas os cães farejadores conseguiram encontrar todos esses tabletes, né? Esses dois objetos, onde estavam escondidas as drogas, foram colocados nas embarcações como encomendas. Por isso que ninguém foi preso, ainda mais a polícia civil está investigando o caso para poder encontrar a procedência dessa droga, de onde veio, a quem pertencia esses entorpecentes. Volto com você. Muito obrigada, Bárbara, pelas suas informações ao vivo aí para a gente na manhã dessa sexta-feira. Eu vou mudar de assunto para falar de coisa boa agora, né? Do Café Morada, que manda aqui toda sexta-feira para a gente. Hoje a nossa entrevista vai ser na área externa, mas olha, a gente já agradece aí de coração, é o melhor café de Manaus. Vou mostrar o Instagram aqui na tela, ó, do Morada Café. Morada Café, aí você vai no cliquezinho ali, a gente já está seguindo, é claro, né? E você segue o Morada Café. Sabe o que é legal? Você não precisa nem sair de casa para tomar esse café delicioso. Basta ligar, pede no delivery, olha, a Flavinha já colocando aí o delivery. Achei é a verana, né? 9-9-3-5-3-8-3-7-9 e no 3-3-4-8-0-0-9-9-9. E aí você, pronto, tem o café da manhã em casa. Olha que coisa maravilhosa é o café aí do Morada Café. Muito obrigada aí sempre ao pessoal do Morada, que está sempre com a gente aqui no 6 Horas Notícias. Agora eu pergunto mais uma vez qual é a Manaus que você quer para o futuro. A gente vem recebendo muitos vídeos e eu mostro mais um telespectador agora. Meu nome é Samuel William, falo do bairro Novo Israel. A Manaus do meu futuro, o que eu desejo para nós é que nós possamos andar em segurança em nossas cidades e principalmente em nossos coletivos. Muitos telespectadores têm pedido segurança. Você também pode mandar seu vídeo para a gente no WhatsApp, no telefone que aparece aí na sua tela, que até o dia 24 a gente vai mostrar ao vivo aqui no 6 Horas Notícias. E nesse mesmo telefone você manda suas fotos. Eu tenho recebido uma enxurrada de fotos aqui no 6 Horas. Mostra para mim, Flavinha, quem é que está comigo hoje? Kaique e Karine. Olha lá do Iranduba, que coisa linda esses dois. Um beijo para vocês. Olha, a gente já mostrou eles, né? O Fred e o Bernardo lá de Petrópolis, que estão com a gente todo dia também. Um beijo para vocês. Tem o Nonato aí do Japiim, super na pinta. O Nonato também sempre participa com a gente. Um beijo, Nonato. Stephanie da Compensa, está prontinha para ir para a escola militar e muito bem informada, né, princesa? Um beijo. Quem é ele? O Márcio da Cidade Nova, pronto para ir para o trabalho também, já muito bem informado. Obrigada, viu? A Joyce e Samili, um beijo para vocês lá no Zumbi dos Palmares, acompanhando aí a nossa programação. Obrigada. Luísa e Maria lá no Tancredo Neves, também já prontinhas para ir para a escola e acompanhando a gente no Seis Horas. Um beijo, princesas. Tá aí, daqui a pouco a gente mostra mais fotos para vocês, os telespectadores mandando aí muitas fotos para a gente nessa sexta-feira. Você também pode mandar a sua, a gente ainda tem um bloco aí para mostrar quem é que está com a gente ligadinho no Seis Horas Notícias. Sábado é o dia de vacinação contra o sarampo, é o dia D. Quem tem crianças menores de 5 anos precisa procurar um posto de vacinação. Eu vou voltar ao vivo com a Bárbara Mitoso para saber como é que vai funcionar tudo isso, hein, Bárbara? Conta aí para a gente. Olá, novamente, Mariana, e para você que nos assiste, olha, para falar sobre o dia D de vacinação, né, que é amanhã, sábado, dia 19, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, né, em 136 salas de vacinação. Eu estou aqui com a enfermeira Isabel Hernandes, aqui na CENSA, ela que é chefe de divisão de imunização da CENSA, né, bom dia, enfermeira. Bom dia. Nós estamos ao vivo no Seis Horas Notícias e aí, para os nossos telespectadores saberem como é que vai funcionar esse dia D. Bom, amanhã todas as nossas unidades que têm sala de vacina vão estar abertas das 8 às 17. Então, todas as crianças até 4 anos, 11 meses, 29 dias, devem comparecer na unidade com o seu cartão de vacina e um documento que identifica a criança. Pode ser até o cartão SUS, para que a gente possa avaliar e verificar se ele está com vacina em atraso. E a importância de os pais levarem essas crianças é muito grande, né? Olha, nós estamos com um surto de sarampo em 21 unidades federadas do Brasil. Então, é importante que essas crianças estejam vacinadas para que essa doença não volte ao nosso município. E também qualquer outra doença imunoprevenível. E está aí a responsabilidade dos pais em estar acompanhando a criança no quesito saúde. Agora, esse dia D é contra o sarampo, mas também outras vacinações também vão estar sendo aplicadas, né? Olha, a campanha é nacional, é contra o sarampo, mas aqui em Manaus nós optamos por trabalhar com todas as vacinas. Porque nossas coberturas não estão adequadas. Isso significa que tem criança suscetível. E se tem criança vulnerável, é nossa obrigação buscá-la aonde tiver. E, enfermeira, uma outra pergunta. Com relação a doses, né, dessa vacina. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para os pais, né, que estão assistindo. Como é que funciona uma dose, são duas doses. Como é que funciona a vacina? Tudo vai depender do cartão de vacina da criança. A gente tem que avaliar o cartão, verificar o que está aí atrás. Tem algumas vacinas que é apenas uma dose, tem outras vacinas que tem doses subsequentes. Então, nós precisamos do cartão, é obrigatório o cartão, para que a gente possa avaliar e verificar o que ele vai precisar receber. Uma outra pergunta em relação à documentação. Somente o cartão da criança ou o pai também precisa levar algum documento? Não. Tendo uma identificação da criança ou o cartão SUS da criança e o cartão de vacina já é suficiente. E como é que as pessoas podem saber a localização dessas 136 salas? No site da CENSA estão todas as nossas unidades de saúde com endereço, referência e também o telefone das unidades. Muito obrigada pelas informações e pela participação no programa, viu, enfermeira. Olha só, Mariana, é importante que os pais possam entender essa importância, na verdade, de levar as crianças para tomar essa vacina, para levar essa vacina, porque é como a enfermeira mesmo falou, né? O surto em 21 estados, isso mesmo. Então, a gente precisa prevenir, né? Volto com você, Mariana. Obrigada, Bárbara. Precisa mesmo, é importante vacinar as nossas crianças aí. Dia D, então, pai e mãe, não esqueça de levar os seus filhos. Mesmo que eles já tenham tomado a vacina, leve lá no posto de saúde. Mesmo que eles não tenham a carteirinha, leva no posto de saúde para se certificar que lá a carteirinha também é feita na hora, viu? Isso não é desculpa para levar seu filho, a vacina vai ser aplicada aí, não só nos postos de saúde, mas em vários locais, drogarias, supermercados, pontos de ônibus, em vários locais você pode levar a sua criança. Agora são 6 horas e 53 minutos, eu vou ao vivo com imagens do Porto da Seasa. Vamos ver como é que está aí, olha aí, a gente volta já já, não sai daí. Legenda Adriana Zanotto